Salut! Tô aqui fazendo um selfie por mettre sur Instagram. Aliás, vamos falar hoje sobre vocabulário de internet em francês. Alors, c'est parti? Bom, a primeira coisa que vocês têm que saber é que as redes sociais têm nomes um pouco diferentes, ou seja, os nomes são os mesmos, mas a gente pronuncia de forma diferente. Então, a gente não fala Instagram, a gente fala Instagram. Eu já expliquei diversas vezes pra vocês que IN ou IM, em francês, je dis Instagram, Instagram. Então, eu tenho que abrir o sorriso amarelo. Como que eu falo Facebook? Je dis Facebook. Facebook. Instagram. Facebook. Youtube. Youtube. Voilà! Agora você já sabe o nome das principais redes sociais em francês. Agora eu preciso explicar pra você uma coisa super importante. Sempre que a gente fala de internet, a gente usa a palavra sur. Então, quando eu quero falar, eu publiquei no Instagram, eu vou falar, j'ai publié sur Instagram. Sur Facebook. Facebook. J'ai vu sur Instagram. Sur Facebook. Por quê? Como a gente falava surfar na internet, a gente não surfa dentro da onda, mas por cima da onda. E é por isso que a gente sempre vai usar o sur. Mettre sur internet. Mettre sur Facebook. Sur Instagram. Aller sur Instagram. Sur Facebook. Comenter. E agora vamos ver alguns vocabulários bem claros e específicos sobre internet. Como que eu falo publicar na internet? Je vais dire publier sur internet. Sur Instagram. Facebook. Youtube. Como que eu falo agora? Dar um like. Ah, on dit likeer. Então, likeer significa dar um like. Como que eu falo seguidores? Eu falo les abonnés. Então, seguir alguém, être abonné a. Estes que vous êtes déjà abonné à ma chaîne? N'oubliez pas de vous inscrire. Aproveitem para treinar aqui embaixo usando esse vocabulário de internet. Je vous remercie. Et à la prochaine. Tchau, tchau. Se inscreva no meu canal e não esquece de ativar o sininho para receber absolutamente tudo do AVEC Elisar e mergulhar de vez na língua e na cultura francesa. C'est parti? Allez, venez!